A Mercar, concessionária da marca Renault em Abrantes, vai realizar esta sexta e sábado uma promoção porta aberta em que dá a conhecer de perto o novo Renault Megane. A Aertes esteve em Abrantes, no stand da marca, e falou com Cláudia Jorge, a gerente da Mercar, e Pedro Valverde, diretor-geral da empresa, sobre esta oportunidade em que qualquer um pode experimentar o Megane e ao mesmo tempo também ganhar prémios. O fim de semana é para criar uma oportunidade de proximidade do novo Megane, para com todos os nossos clientes e não clientes, todas as pessoas interessadas, também para proporcionar o ensaio dinâmico da viatura, porque ver a viatura consegue-se fazê-la através dos meios de comunicação, mas fisicamente experimentá-la é completamente diferente das sensações que se têm e, portanto, é isso que queremos proporcionar. Também neste fim de semana vamos sortear um fim de semana com o Megane e, portanto, será uma oportunidade de não só fazer o ensaio dinâmico, mas desfrutar da viatura no dia-a-dia normal da pessoa, de quem tiver a oportunidade de ganhar, não é? Falemos em concreto sobre a viatura e eu, antes de começar, remeto para o claim desta campanha, que é, para que a imaginar? Efetivamente trata-se de uma viatura, isto do novo Renome Megane, que se inscreve num segmento de mercado, que é o segmento hoje mais importante, e repleto, repleto de equipamento. Eu direi numa palavra, e que está muito em voga, que hoje nós assistimos no novo Megane à democratização dos equipamentos que normalmente só encontramos em veículos de elevada gama. Enfim, acho que temos os ingredientes essenciais para, de facto, proporcionarmos aos nossos clientes uma experiência de condução agradável, num veículo com, enfim, com motorizações de gasolina a diesel, que vão dos 90 até aos 200 cavalos. Enfim, teremos depois outras motorizações mais possantes para veículos de características mais competitivas, com níveis de equipamento, enfim, perfeitamente ajustáveis às exigências dos nossos clientes. Queremos, claramente, na Renault e a Mercar em particular, que temos entre mãos um veículo que será, sem dúvida alguma, uma referência no segmento, e entendemos com esta ação, com este evento, de facto, partilhar esta experiência pelos nossos clientes, e aqueles não clientes, mas que teremos muito gosto de que futuramente o sejam. As emissões de gás refletem-se também neste aspecto, menor consumo, também menor emissão, obviamente. Naturalmente, e isso tem sido uma preocupação da marca já desde há alguns tempos. Enfim, e colocando a questão de uma forma muito clara, agora há relativamente pouco, houve aí algumas suspensões infundadas sobre o nível de emissão de CO2 da marca Renault. Devo-lhe dizer que a marca Renault tem tido um investimento muito forte, digamos, nesta temática da ecologia e da pegada ecológica dos seus veículos. Aliás, não se justificaria de outra forma quando é a própria marca a fazer um investimento larguíssimo em viaturas exclusivamente elétricas. Portanto, com isto, a marca tem investido significativamente na redução de consumo, na redução das emissões poluentes e configuramos hoje, e já vai havendo muitas empresas, nomeadamente as grandes empresas, que se preocupam hoje com a sua pegada ecológica e digo-lhe que tem havido já hoje muita seleção das nossas viaturas Renault, exatamente por, comparado com outras marcas, terem de facto um nível de emissão significativamente mais reduzido. Bom, quanto a consumos, para termos, digamos, uma noção, eles situam-se a nível, portanto, a partir dos 3,9 litros, portanto, e eu quando estou a dar esta, digamos, este, é bom que os senhores espectadores possam entender que estas normas são normas definidas, são normas o TAC, que definem a forma de medir as emissões. Portanto, e nós temos a partir dos 3,9 litros de consumo, até, obviamente, consumos mais elevados, portanto, em motorizações, digamos, mais potentes. Quanto a motorizações, eu poderei dizer que até ao final do ano iremos ter uma versão de um motor 1.600 diesel com 163 cv, portanto, uma evolução, mantendo-se atual 130 cv que nós temos, 1.600 diesel, no fundo, trata-se de uma evolução deste motor para 163 cv, bem como também temos as motorizações de gasolina para um futuro Megane RS, que não estará aí tão longe quanto isso, com, digamos, potências já para cima dos 260 cv. Portanto, temos uma gama alargadíssima, perdão, a que se juntará brevemente também, enfim, um modelo que é um modelo muito, muito, enfim, que o público português se interessa muito, que é a versão Sport Tourer, ou Brake, da gama Megane, que estará disponível, enfim, dentro de 4, 5 meses após a data de lançamento. Portanto, vamos ter uma gama, que eu direi, renovadíssima, portanto, com uma riqueza de produto fantástica, com motorizações perfeitamente adaptadas, que eu direi, enfim, temos as condições reunidas para olharmos para o futuro com muito otimismo. Preços, custo da viatura. O custo da viatura está perfeitamente estabelecido, está perfeitamente em linha com o preço do Megane anterior, portanto, não há subidas de preço em relação ao Megane que tínhamos anteriormente. É óbvio que agora, neste fim de linha, os Meganes que ainda existirem, com certeza, sofrerão de algum abaixamento de preço a nível promocional, mas não há qualquer alteração. Quem quiser, de facto, ter o privilégio de se sentar dentro desta viatura no decorrer do fim de semana, o que é que tem que fazer em concreto? Tem que vir ter connosco, visitar-nos, não é? Teremos o maior gosto em recebê-los, inscreverem-se, portanto, darem só o registro do seu nome e ensaiarem. Convidamos todos os interessados em vir a experimentar a viatura e vê-la de perto e sentir as sensações que proporcionam uma condução deste veículo. Bom, eu vou apenas usar o claim da marca, que é para quem imaginar. Venha ter connosco na próxima sexta-feira e sábado e saiba o que é que vai ser a referência do mercado. Venha ter connosco na próxima sexta-feira e sábado e saiba o que é que vai ser a referência